Opa! Não sei o que significa. Foi todo mundo correndo pra sala. Super na expectativa do que ia acontecer. Será que vai tocar de casa? Ai, que agonia! Pela onde? Travou, travou. Travou o aplicativo. Boa noite, gente! Boa noite! Folgados, né? Demais! Demais! Nossa, a Ana Clara apareceu em estágio de choque. Eu pensei, caraca, eu tô aqui mesmo. Espero que vocês estejam preparados pra entregar tudo nessa segunda temporada. Eu tô bem. Já estou! Já está começando! A degustação está liberada. Não é pra você poder apresentar pro seu amigo. Tem certeza, né? A Dani faz o meu perfil dentro da casa. Achei ela muito bonita. A Lari também gosto. Eu gosto de todas. Mas deixa eu sair com um pouco de dignidade. Não precisa degustar agora, tá? Vim só dar uma boa noite pra vocês. Falar pra vocês querem bem tranquilos. E não se esqueçam que vocês vão ter que shippar os amigos de vocês. Se quiser que mande alguém, manda agora. Vai mandar agora? Vai mandar agora? Tu já quer dar spoiler dos próximos programas, Pedro? Eu tenho a garota certa pro Arturo e eu vou dar o tiro certo. Vou deixar vocês em paz pra vocês se degustarem, dançarem, fazer o que vocês quiserem. O primeiro dia é sempre muito bom, né? Quero ver se vocês vão conseguir dormir. Ninguém consegue. Ninguém. Primeiro dia, ninguém dorme. Ninguém dorme. Ninguém dorme. Que bom. Beijo pra vocês, gente. Beijo. Beijo. Partiu o grafite, sem fofoca. Beijo. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu prometi pra mim mesma que quando eu gostasse de alguém eu ia contar pra pessoa. Eu não conto. Eu tenho uma dificuldade em me apaixonar. Eu não vou considerar um problema. Esse barulhinho aí é... Surpresa. Todo mundo grudadinho. Túnel do amor. Mano, que apreensão. Boa noite, grafiteiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Animados. Super. Tô ouvindo. Tô passeando aqui em volta e eu tô ouvindo tudo. Caiu a ficha ali na hora que ela entrou. Falei, caraca, tô no programa mesmo. Tipo, que loucura que eu tô fazendo. E eu tava voando essa loucura. Quero saber se vocês estão com condicionamento físico pra encarar esse experimento. Temos até nós personagens aqui já, pra deixar sendo uniforme. Tô pronta. Nossa, eu sei, né? Eu sei tudo da vida de vocês. Ah! Meu Deus, que medo! Vem cá, eu não sou fofoqueira. Tá longe de mim. Mas eu dei um passeio do outro lado. Ali lá. E a galera tá falando de vocês. Sério? Claro, o pessoal já tá vendendo peixe dos amigos. Olha que gente legal. Gente boa, eles, né? Gente boa, eles, né? Ninguém quer me contar nada? Conta-me. Eu quero falar que eu te acho mó gata, mó linda. A gente queria... Pelo amor de Deus! Eu não participo... Túnel! Eu não participo... Alô, cara! Imagina! Bem-vindo à Casa Grafite, né, galera? Vamos lá. É, menina! Muito obrigada! Era a chamada de vídeo e os dois ficaram resenhando comigo. Mentira! Eu via eles, eles não me viam. O que que tu achou do meu amigo? Gatos. É bom que eu já conheço dois lá. Agora eu já sei a cara de dois lá. A gata não pode ter tudo na vida. Eu queria os dois homens. Mas, infelizmente, não rolou. Eu não contei pro amigo dele que eu fiquei com ele. Não contei. Eu falei pro amigo dele. Ele perguntou muito dos amigos. Eu falei, não, sabe que tá ótimo. Ele ficou com uma loira lá, dormiu com ela. Era eu. Só que eu não contei que era ele. Ah, faz parte, amiga. Faz parte. Ele é o homem. Olha esse. Eu sei que ele tá com outra. O tempo que eu fiquei fora do date, aí eu vou pagar de otária e ficar dando moral pra ele, pro amigo dele. Vai rolar ali... Não sei se um casalzinho, mas... Tipo assim, o momento tá sendo esse. É. Eu tentei evitar. Toda casa queria dizer que a gente merecia o quarto do amor, porque a gente tava ali mais de casalzinho. No arco do triunfo fiz uma passarela Eu vou quebrar o seu... Começa. Tipo a bela e a fera Nós dois no seu castelo... Acabou acontecendo e... Não tava no planejado. Mas, né, a vida não tá nem aí pros meus planos. Boa, vai, Thaís. Pé, dá de consequência. Consequência. Uma dança sensual. Opa, pai! É! Vou ser kenga. Acabou a palhaçada. Tô com tesão mesmo, não vou mentir, eu sou essa pessoa. Já dizia o ditado, a vida perdoa. Então, um beijo de cinema pro nosso amigo Vinão. Amém, pai! Você foi generosa. Não, a vida perdoa. Aí você é chica. Olha lá, vamos apreciar o beijo do casal. Não enxerga quem não quer. Uma coisa... Casal é legal, mas se for três aí vai ser legal. Vi é o mais legal. Que isso? Gente, o que é isso? Vida pra cá, vida pra lá. Vai casar? Pô, olha isso aqui. Estamos chato. O quê? Por que você tá nervosa comigo? O que você tá mostrando dele? Verdade. Por que você tá mostrando dele? Vem cá. Eu vou mais cega. Vai, vamos lá. Vem, minha vida. Opa! 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 Eu não sei se o Vinny é 100% sincero. Isso me deixa com um pouco de pé atrás, assim. Justamente a questão de não saber se ele é 100% sincero, ou se ele tá querendo só passar uma imagem de bom moço assim na minha frente e vai acabar metendo louco aí. Ô, foi que o Chico você me deu as costas e saiu igual maluco. Não foi nada, eu sou fã, eu era fã. Tô tendo uma conexão com ela legal. Ela é uma menina especial, né? Ela tem uma personalidade carinhosa, uma personalidade mais sensível. E eu gosto de pessoas assim, eu acho que tem uma troca sincera. Foi só isso, a gente ficou ali um pouquinho, mas depois eu preferi dormir sozinha. Ô, Thay! Oi! E ainda tá liberado. Desde o começo eu já tive uma conexão com a Thay e com o Gu, por serem pessoas pretas, bissexuais, não querendo ou não, já tinha uma atração física também. Lutou aí, ninguém gera entretenimento comigo aí, aí é fã, né? Aí eu me sinto pra baixo. Embaixo do cobertor, escantou demais, assim, a gente não conseguia respirar, mas pega aqui, pega ali, faltou um pouquinho de espaço. A gente ficou pouco tempo ali, mas deu pra aproveitar legal o que rolou ali, foi bem interessante pra todo mundo. Vai me ignorar, é a última vez. Vai me ignorar? Tô cansado. Pô, não vai querer mesmo? Nunca ninguém falou não pra mim. Ah, nunca ninguém falou. Nunca não, posso falar nunca. Nunca ninguém falou não pra tu. Nunca. Ah, eu fui o primeiro a falar não pra você. Tá fazendo gracinha. Lá fora, conversei com o tio, e tu falou que não rolaria mais nada. Não ia rolar, mas agora eu tô aqui na madrugada, caliente. Pois é, não rolaria. Aí agora, você quer que rola algo no seu tempo. Eu acho que a Dani não gostou muito não de ser rejeitada, assim, né? Até pelo flete que a gente ficava, de vamo, não vamo e tal. E quando eu acho que teve um pouco mais de seriedade da parte dela, eu acabei falando não. Cuidado aí, cuidado aí. Eu não tô nem alimentando, irmão. Tá assim. E quem pediu pra ficar comigo aqui agora? Você deu corda ontem, hoje. Peraí, peraí, peraí. E aí agora ela também fez. Peraí, 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 vamos lá, vamos lá. Você tem direito de não querer. Peraí, peraí. Mas ele dá corda, ele alimenta. Olha, escuta, escuta. Você homem é hipócrita, porque você alimenta a lisa, dá corda pra ela, chamou os dois que iriam pra p*** do quarto do amor e você tá fazendo de ai, não chamei pro quarto do amor. Aí veio a fama lá, sabe? Começou uma loucura. Vai, 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 vai. Não, não consigo. Toma um banho, véi, sério. Sério, sério, sério. Dez loucura. Pode falar. Eu vou só pôr no pijama. Deixa eu pôr no pijama. É. Agora, entre eu e você, lá atrás, a gente combinou de ir pro quarto do amor ou foi uma brincadeira? Foi uma brincadeira. Obrigado. Não, brincadeira. Não, não preciso falar mais nada. Não, 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 não. Eu não preciso falar mais nada. Não, não. É brincadeira ou não é f***? Ai, foi brincadeira ou não foi? Tá, gente. Vamos saber o que é brincadeira, o que é real. Então, não traga pra mim se vocês não sabem o que estão rolando entre vocês. Porque eu acabo me envolvendo. Eu já saio com uma fofoqueira. Eu não tô afim dessa f***. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a treta, velho. Ah, fica um dissimilista, bate no peito e fala. Eu falei esse c***o. Eu tava me sentindo como uma mentirosa, entendeu? Foi uma otária. Eu falei, não preciso mentir. Ele tem que falar. Pô, Liz, eu e a Dani, numa brincadeira, marcamos um quarto do amor. Ponto. É ele, não sou eu. Eu não tô sendo uma cobra, não. Não, ele que tem que falar. Ele que deve respeito a ela. Boa, tô errada agora no bagulho. Vem cá. Vem cá. Dá uma aguinha, irmão. Olha só. Vem cá. Sai daí. Vamos lá, vamos lá trocar uma ideia. Pô, não dá. Nossa, teve ae, nem sei, sabe? Tava com o sangue tão fervendo que a primeira coisa que eu vi na frente foi a porta. Ô, Dani, ô, Dani, vem cá. Vai me machucar também. Vai me machucar também. Ô, Dani, vem cá. Não, fala. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Dani. É minha imagem. Olha só. Ô, Dani, Dani. Vamos, vamos conversar. Eu sei, eu sei. Mas aí tu vai ser isso. Você vai me machucar também. Olha só. Olha pra mim. Todo mundo acredita em ti, ele é só um cara escroto. O amigo dele já me falou de melhor assim, ele é só um cara escroto. Ele não assume nada que ele faz. Ele cozinhou uma, cozinhou a outra e pronto. Eu sou muito legal, muito brincalhona, mas sou muito explosiva. Muito. O cara faz isso. Ele fala uma coisa pra uma, ele fala uma coisa pra outra. Tu vai sair como louca? Ele é o cara de óleo. 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 Ele é o cara de óleo.